Neste sábado, dia 2 de fevereiro, o Corinthians sacramentou a contratação do volante júnior russo. Segundo publicação do YouSport, Globosport.com, Foxes Esportes, o jogador que estava sem clube desde que deixou o futebol chinês assinará contrato por três temporadas. Até dezembro de 2021, o alvo negro tenta o quanto antes registrá-lo no boletim informativo diário do BID da CBF. O jogador estava em 2017 no Guangzhou. Após descender o seu contrato, ficou sem clube. O Palmeiras acertou a renovação de contrato de Bruno Henrique até o fim de 2023. O volante desistiu de acertar com o clube chinês, o Tianjin Teda, e preferiu ampliar o seu contrato com o Verdão. O Atlético Mineiro acertou a venda do lateral direito, o Emerson. Ao Barcelona, o time catalão pagará 12 milhões e 100 mil euros, cerca de 50 milhões e 800 mil reais, ao alvo negro. E fechará contrato de cinco anos com o jogador de 20 anos. Ele só se apresentará ao novo clube no segundo semestre. Antes, ele será cedido pelo empréstimo ao Real Betis, também da Espanha.